Ô furacão! Não tocarei jamais um fio do seu cabelo sem você deixar Tudo fica mais gostoso, tudo é bom, maravilhoso Quando a gente se entrega Escute o meu coração, me dê uma chance pra eu te mostrar Quem o medo de se apaixonar impede a felicidade só por duvidar Quem sabe o que eu te falei já escutou Mas só que dessa vez é diferente São palavras que eu quero lhe fazer provar Se faltar com a verdade, finja que não dá Mas se gostar, seja humilde e me deixe te amar Se você deixar, eu vou amar você como ninguém te amou Eu vou beijar você como ninguém beijou Se você deixar, eu posso ser o teu paraíso Se você deixar, eu te darei o que melhor existe do amor Sempre ouvir o teu sussurro e te chamar amor Se você deixar, eu posso ser o homem que você sonhou Se você deixar, eu vou amar você como ninguém te amou Eu vou beijar você como ninguém beijou Se você deixar, eu posso ser o teu paraíso Se você deixar, eu te darei o que melhor existe do amor Sempre ouvir o teu sussurro e te chamar amor Se você deixar, eu posso ser o homem que você sonhou Quem sabe o que eu te falei já escutou Mas só que dessa vez é diferente São palavras que eu quero lhe fazer provar Se faltar com a verdade, finja que não dá Mas se gostar, seja humilde e me deixe te amar Vem comigo assim, vai! Se você deixar, eu vou amar você como ninguém te amou Eu vou beijar você como ninguém beijou Se você deixar, eu posso ser o teu paraíso Se você deixar, eu te darei o que melhor existe do amor Sempre ouvir o teu sussurro e te chamar amor Se você deixar, eu posso ser o homem que você sonhou Se você deixar, eu posso ser o seu paraíso Se você deixar, eu te darei o que melhor existe do amor Sempre ouvir o teu sussurro e te chamar amor Se você deixar, eu posso ser o seu paraíso Se você deixar, eu posso ser o homem que você sonhou Se você deixar, eu posso ser o seu paraíso Tchau, tchau.